Senhor presidente, senhores deputados, eu pedi o uso desse tempo de liderança hoje na comissão pra tratar sobre a manifestação do dia 7 de setembro convocada pelo presidente da república contra o Supremo Tribunal Federal. Os bolsonaristas agora alegam que estão sendo perseguidos pela Suprema Corte, que existe um atentado contra a democracia, contra liberdades individuais e que por isso o presidente Jair Messias Bolsonaro estaria reagindo a esses avanços antidemocráticos do Supremo Tribunal Federal. Muito bem. Lembrar um breve histórico do Supremo Tribunal Federal, deste parlamento e do presidente da república. No ano de 2019, essa casa aprovou o PL 2121, que basicamente obrigava os ministros do Supremo que concedessem decisões monocráticas a submeter essas decisões aos seus pares, a submeter ao colegiado no prazo de 180 dias. Acabando com hoje que a gente tenha uma ilha, em cada ministro, cada cabeça é uma decisão diferente, é uma insegurança jurídica gigantesca, em sede de ADPF, de ADI, de ADO, você sempre tem decisões liminares que muitas vezes ultrapassam, usurpam o poder legislativo desta casa em prol do entendimento de um só ministro, sem ser referendado pelo resto da corte. Num ato de coragem desse parlamento, nós decidimos limitar esse abuso, esse excesso de poder do Supremo Tribunal Federal. O que o presidente da república faz? Justamente aquele eleito com o discurso de enfrentamento ao Supremo e dos seus abusos, veta o projeto a pedido do ministro Dias Toffoli, então presidente do Supremo Tribunal Federal. E por quê? Porque estava nas mãos de Dias Toffoli o pedido de suspensão das investigações dos casos com compartilhamento de informações do COAF, incluindo o do filho do presidente da república. Estava nas mãos de Dias Toffoli a suspensão de todas as investigações que envolvessem o trabalho de inteligência do COAF, incluindo o do presidente da república. E esse pedido foi acatado pelo ministro Dias Toffoli, que se tornou amigo pessoal de Jair Bolsonaro. Sigamos. Você teve essa decisão do ministro Dias Toffoli suspendendo todas as investigações envolvendo o COAF. Recentemente, o presidente da república apresentou pedido de impeachment contra o ministro Alexandre de Moraes, alegando que ele está usurpando a sua competência e saindo das quatro linhas da Constituição. Quem abriu o inquérito das fake news, quem mandou de ofício o inquérito ser aberto pelo Supremo Tribunal Federal, sem previsão legal, sem previsão constitucional, fazendo com que a própria vítima fosse juiz e fosse acusadora ao mesmo tempo, foi o ministro Dias Toffoli. Por que o presidente da república, então, não pediu impeachment do ministro Dias Toffoli? Porque sabe que agora são aliados. Sabe que agora estão juntos. E por isso, só foi pra cima do ministro Alexandre de Moraes. Mas, Kim, você não acha um absurdo o que fizeram, por exemplo, com o Sérgio Reis? Eu discordo veementemente de cada palavra que o Sérgio Reis disse. Acho um absurdo, acho uma bizarrice. Mas uma coisa é a gente punir, por exemplo, um deputado federal que diga algo como o Sérgio Reis diz. Porque o deputado federal é alguém que tem um poder pra, de fato, articular, trabalhar em prol de um golpe de Estado. Ou um militar que teria um poder também de trabalhar, de efetivar um golpe de Estado. Sérgio Reis não. Sérgio Reis é um sujeito que simplesmente se deixou levar por notícias falsas e que reproduziu isso. O foro de investigação do Sérgio Reis sequer seria o Supremo Tribunal Federal. Seria a primeira instância que ele não é mais deputado. Ainda assim, teve uma operação da Polícia Federal contra ele. O que os bolsonaristas não dizem é que essa operação foi a pedido da Procuradoria-Geral da República. Não foi a pedido do Supremo. Foi da Procuradoria-Geral da República, do senhor Augusto Aras, que partiu pedido de busca e apreensão contra o Sérgio Reis e que eles estão agindo agora como se fosse uma decisão monocrática, como se fosse uma decisão exclusiva a pedido do Supremo Tribunal Federal. Ou seja, o Presidente da República se alia, ou pelo menos se acovarda à frente ao Supremo desde o início, porque sabe que tem rabo preso, porque sabe que os casos do Flávio Bolsonaro estão dependendo do Supremo Tribunal Federal. Quando tem oportunidade de limitar os abusos do Supremo, veta o projeto que esse Parlamento aprova. se acovarda à frente quem realmente iniciou o processo, ou a investigação do inquérito das fake news, que foi o ministro de Astófoli. Quando tem oportunidade de indicar alguém diferente para o Supremo Tribunal Federal, indica Cássio Nunes Marques, que foi conivente com todas as irregularidades, todas as ilegalidades e as arbitrariedades do Supremo Tribunal Federal. Inclusive, uma das primeiras medidas do ministro foi afrouxar a lei de ficha limpa. E agora vai nomear André Mendonça, ex-assessor de Dias Toffoli, com apoio, inclusive, de José Dirceu. Veja só que tempos estranhos nós estamos vivendo em que o presidente da República, Jair Bolsonaro, indica o nome para o Supremo Tribunal Federal e o petista José Dirceu articula seu apoio com os senadores do seu partido no Senado Federal. E tudo isso com o presidente mantendo o discurso de que é vítima, de que está sendo golpeado, de que não sabe de nada. A verdade é que o presidente Jair Bolsonaro traiu o seu eleitorado, traiu no enfrentamento ao Supremo Tribunal Federal e agora só faz bravata. Ele não toma nenhuma atitude como poderia ter sancionado o projeto de lei para limitar os poderes do Supremo Tribunal Federal. Ele não nomeou ninguém que poderia fazer um entendimento diferente fora do ativismo que a gente tem hoje no Supremo. Todas as oportunidades que ele teve de fazer um enfrentamento institucional, ele se acovardou porque sabe que tem rabo preso. E agora, presidente, só mais 30 segundos para finalizar, usa o seu eleitorado como massa de manobra para tentar jogar contra as instituições democráticas, contra o Parlamento, contra a instituição do Supremo Tribunal Federal, que por mais que a gente tenha qualquer crítica a qualquer ministro do Supremo ou a qualquer parlamentar, nunca há existência da própria instituição, nunca há existência do Parlamento ou há existência do Supremo. Sim, contra ações individuais, de ministros ou de parlamentares. E isso, o presidente da República, esse enfrentamento, ele não tem coragem de fazer porque está refém tanto da Câmara dos Deputados, que tem o seu processo de impeachment, como do Supremo, que tem nas mãos o caso de desvio de dinheiro público, do qual ele faz parte e Flávio e Bolsonaro fazem parte também. E aí, por favor,